Uma outra dúvida que as pessoas têm muito nesse nosso nicho de confeitaria é, primeiro, o que é uma persona, um avatar, o nome é que a gente usa aí no marketing, e como que eu defino a minha persona dentro da confeitaria? Eu acho que é uma grande dúvida delas, que eu sempre recebo por aqui. Eu tenho uma visão um pouco menos ortodoxa sobre público. Eu, particularmente, eu sei que definir persona funciona, mas eu vou um pouco por outro caminho. Porque quando você nunca trabalhou com um público e define uma persona, acaba sendo um pouco um projeto de ficção, de ficcionalização de uma galera. Eu prefiro entender, eu prefiro dar quatro passos. O primeiro passo é se perguntar qual transformação você quer no mundo. Assim, as pessoas que vêm atrás do meu conteúdo, elas vão sair daqui assim e vão virar o quê? Qual a transformação que eu proponho para essas pessoas? Aí você começa a ter um primeiro passo de falar, caramba, então talvez esse tipo de pessoa queira isso. O segundo passo é qual que é o nível de consciência dessa galera. Então, eu quero só confeiteira mega amadora, eu quero um cliente da minha loja que tem um tipo X de paladar, ou eu quero uma pessoa que ela já tem mais conhecimento de comidas ao redor do mundo, ter uma referência maior e daí é um cliente mais exigente, ou eu vou ensinar para uma confeiteira mais exigente. Quando você entende isso, você entende que você pode trabalhar com três, quatro níveis de consciência, ao mesmo tempo, se você estiver falando de aula online, por exemplo. Então, daí você tem que ter vários tipos de conteúdo no seu conteúdo. Um conteúdo topo de funil, que é um conteúdo mais fácil, que abarca mais pessoas. Um conteúdo meio de funil, que é o mais relacional. E um conteúdo que vai mais para coisas mais profundas, encaminhando para a venda. Ou você pode definir que o seu público tem um grau de consciência. Só vou falar para experts, só vou falar para gente que é muito iniciante. E daí você tem o segundo passo de definir quem que é o seu avatar, né? Passo três, quais são suas crenças, né? Quais são as crenças que você tem que são muito fortes, né? Na sua confeitaria. Então, por exemplo, eu dou muito o exemplo de confeiteira, que falam, como assim crença de confeiteira? Ué, tem gente que nega margarina, assim, de pé junto. E tem gente que nega manteiga por causa de valor. São dois públicos diferentes. Então, quais são as crenças? Escreve cinco, dez crenças que você tem. Você acredita no chocolate de cobertura? Ou o chocolate para você não pode ser parafinado? Não pode ser... Você tem que fazer a temperagem do chocolate? Define várias crenças que você tem. Quando você define essas crenças, você começa a afinar cada vez mais seu público. E daí o seu conteúdo, você vai falar sobre essas crenças. Você começa a filtrar seu público. E a quarta coisa é, quem absolutamente me detesta? Porque se eu tenho todas as minhas crenças, você vai ter um time do outro lado que discorda de todas essas crenças. E por que é bom você saber isso? Para saber com quem que você não vai comprar briga. Porque uma pessoa que defende... Você defende margarina de joelho e a pessoa defende manteiga. Você não vai trazer a pessoa para o seu lado. Esse não é seu público, entendeu? Você concentra a sua energia fazendo conteúdo para quem acredita na margarina também e vice-versa. Então, esses quatro passos, para mim, te ajudam a definir um público de uma maneira mais realista. Se depois desses quatro passos, você quiser fazer a persona e ficcionalizar... Ah, então a minha cliente é a Alessandra, 18 a 25 anos. Ela nunca saiu do país. As referências que ela tem de sabor é o Paris 6. Amor aos pedaços e tal. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas começar por isso, eu acho um exercício muito de ficção. Comecei pelos outros anos. Bacana. Bem legal. Nossa, deu uma abertura até na minha cabeça. E é legal que um monte de coisa que o Paulo falou, acho que dá um destravamento na galera. De assim, nossa, o que eu devo postar? O que eu devo interagir com o meu cliente? Eu vendo o bolo e, nossa, o que eu vou falar? E assim, dá um milhão de possibilidades. Tem um milhão de possibilidades que pode falar, né? Que uma confeiteira pode falar. Porque elas ficam muito travadas, né? Ai, mas eu só tenho que postar a foto de bolo? A gente sempre fala não. E é isso que você falou. Falar das suas crenças. Então, eu acredito em manteiga, eu vou fazer um post só falando de manteiga. Eu acredito em chocolate nobre, eu vou fazer um post só falando sobre chocolate nobre. As pessoas ficam com isso na cabeça achando que só a gente que é do online, que vende curso online e tal, tem que falar sobre isso. Mas o cliente quer saber isso também, né? Tem cliente que abomina a margarina, que ele não quer jeito nenhum e ele sabe, né? Então, se você defende um ponto, você traz aquele cliente que acredita em tudo junto com você. Seu tempo todo fornece camadas de porquês da pessoa te comprar. O tempo todo. Porque daí eu tenho uma história. Daí falam, Paulo, mas por que você compra da Alessandra e não do Pedro? Cara, porque a Alessandra, o processo dela de fabricação é assim, 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 é tudo com manteiga. Eu começo a ter o porquê de comprar da pessoa, né? Como cliente, falar os meus porquês. Então, quem tem que fornecer os porquês é quem tá do outro lado. É quem é o dono do produto ou do serviço. Sim. Não é só porque, ah, eu vou fornecer só porque é mais bonito ou porque alguém me indicou que é mais gostoso, né? Você começa a levar o cliente pra um outro lado. Nível de consciência. Nível de consciência, você consegue, né, atingir uma outra parte. E aí que a gente consegue realmente trazer aqueles clientes que acreditam na mesma coisa que a gente, né? Exatamente. São os clientes que eles passam a virar comunidade. Pode parecer misterioso isso, mas não é. Você tem uma comunicação tão forte. E ter crenças tão fortes do que é a sua marca. Que afinal, quando você tem crenças fortes do que é a sua marca, isso é o branding, tá? E todo mundo coloca de uma maneira meio abstrata, é isso. É uma das partes mais importantes, é isso. O que você defende? Você vai trazer pessoas que acreditam na mesma coisa que você. E daí quando você entende, por exemplo, amizade, é isso. Você é amigo de quem? De pessoas que têm os mesmos desafios, os mesmos problemas e gostos parecidos com você. Por isso que, ao longo da vida, você vai trocando de amigo. Não é que você vai trocando de amigo. Você ainda tem amigo de infância? Tem. De faculdade? Tem. Mas quando você vai começar a entrar em profissões novas, você começa a conversar com pessoas da mesma profissão. Porque vocês falam do mesmo assunto, se interessam pelas mesmas coisas. Produção de conteúdo é a mesma coisa. Você tem um Instagram só sobre eclair, você nunca vai falar com gente que não gosta de eclair. Então, vai ter um monte de gente ali que gosta de eclair à sua volta. E qual que é a sua eclair? Qual que é a diferença da sua eclair? A foto bonita, ela é uma obrigação. Ela não é um diferencial hoje em dia. Obviamente, tem outra coisa que eu falo, Bruno, pra não assustar também quem tá começando, é você vai fazer muita coisa ruim. Você perguntou qual que é o segredo de começar. É aceitar que você vai fazer muita merda. Vai sair ruim seus stories, você vai tirar foto feia. Você vai ficar com vergonha de fazer IGTV. Você vai achar que um post vai bem, ele vai péssimo. E quando você tem a consciência disso, você começa a se desprender disso. Porque você vai mal pra começar a ir bem. Porque essa pressão de, cara, você só pode fazer post bom, é uma mentira. Principalmente gente que nunca trabalhou com criação de conteúdo. Você fica com uma pressão que você vai ficar numa erébua vetiça. Você sempre vai ficar com medo porque tem a pressão de ser um post bom. Aceita que os seus posts são dados pra você melhorar. Cara, esse post foi mal. O que eu posso melhorar aqui? Daí você vai melhorando. Será que é a luz? Será que não é? Porra, eu vou assistir uma aula de... Fazer um curso, assistir uma aula de graça, pesquisar mais sobre foto de comida. Ah, eu não sabia que foto de comida contra a luz era importante. Luz lateral é importante. Você começa a estudar coisas que você não sabia. E você vai melhorando em várias áreas, aos poucos. Sim. Não, faz muito sentido. E aproveitando, pegando um ponto que o Paulo comentou, na parte de branding e tal, e marca aí, a gente tem sempre uma dúvida, assim, que a galera traz pra gente. E é o seguinte, como a gente pega um público muito de transição de carreira, pega um público iniciante e tal, fica aquela dúvida assim, nossa, eu tenho meu Instagram pessoal. Ou então, eu vou criar um Instagram agora. O que eu devo fazer? Eu crio um Instagram dedicado pra confeitaria ou aquilo que é meu pessoal? Eu só transformo, né? Eu só transformo. Trabalho com dois, um pessoal e um profissional ou tenho um só? Qual que é a sua direção pra isso, Paulo? Isso depende muito. Se você tem um Instagram pessoal muito grande, assim, muito grande naquelas, mais de 4 mil pessoas, 5 mil, e tem um engajamento ali legal, se você trocar muito bruscamente o seu nicho, as pessoas vão parar de interagir e daí você vai ser punida pelo algoritmo, né? Então, depende muito de como tá seu Instagram. Então, o que eu recomendo? Se você tem um Instagram pessoal, pequeno, sei lá, 2 mil pessoas, mil e tantas pessoas, até um tamanho desse, sem problema nenhum. Troca o nome ali, manda a bala, vai com fé, é isso que você vai fazer, tá bom? Ah, mas e as fotos antigas? Se não for foto que você se envergonha, que te desautoriza, que te desabona de alguma maneira, você mantém, faz parte da sua história. Inclusive, o seu primeiro post pode ser de uma história de criação. Olha, esse Instagram tá parado desde tal, eu só postava aqui, só que com... Aconteceram ABC coisas na minha vida. Na real, a história de criação, você sempre começa o primeiro parágrafo com conexão, né? Quem já sentiu que precisava fazer uma transição de carreira, só que ficou com medo? Daí você conecta com a pessoa, depois você começa a contar os seus obstáculos. Desde 2013 eu venho ensaiando isso daqui, mas nunca tive coragem. Em 2020 tudo mudou. Daí você fala o que mudou e daí você fala a conclusão e chama a pessoa pra vir junto com você. Esse é um jeito clássico de você conectar com as pessoas. Você faz isso e manda bala, porque eu também não acredito que você nem precise ter Instagram pessoal, gente. Coisa pessoal, você deixa em grupo de WhatsApp, você fala com seus amigos de outras maneiras, manda a direct pra eles, ou faz um close friend com seus amigos, ou faz um Instagram que as pessoas nem achem o seu nome, e daí você faz o pessoal ali. Se você tem mais de 18 anos, o seu Instagram é profissional, né? O seu nome é profissional. Adorei isso. Adorei. Tudo é profissional, né? Tudo é profissional. Agora, atenção. Se você fez programa de automação, se você comprou seguidor, se o seu Instagram é muito grande e você vai trocar, saiba que tem consequência. Qual que é a consequência? Quanto mais você postar com intencionalidade da sua nova carreira, pessoas vão sair durante alguns meses, seu engajamento cai durante alguns meses. Só que quem vai ficando vai filtrando, demora mais pra crescer, mas cresce. Uma opção pra você correr mais rápido com isso é colocar tráfego. Se você colocar tráfego em post bom, em post que sai da sua média, não adianta colocar tráfego em post ruim, tá? É a mesma coisa que dá anabolizante pra quem tá no sofá. Você só coloca tráfego em post que é campeão. Aí você consegue mais rápido, e mesmo com um perfil que já é pequeno, só que um pouquinho mais bombado, você consegue fazer essa transição. Se não começa um novo, um abraço.